Vamos falar com a Daya Oliveira agora, que ela vem ao vivo comigo aqui. Coloca a Daya pra mim, por favor, porque hoje, infelizmente, um incêndio, né, numa residência, acabou causando prejuízo, mas o que chamou a atenção foi a ajuda da população, né, em auxiliar o Corpo de Bombeiros a tentar conter e eliminar as chamas. Daya Oliveira, tudo bem, minha querida? Bom dia! Bom dia, Rúdi, tudo bem contigo? Bom dia também a toda audiência. Olha, Rúdi, eu estou aqui no local onde aconteceu este incêndio por volta das 8h30 da manhã. Os populares foram quem viram, né, a fumaça saindo do telhado. Eu vou até mesmo pedir pro nosso repórter cinematográfico aproximar a imagem, pro pessoal de casa poder ver, ó. Nós temos aí alguns telhados, algumas telhas, né, fora do local, né, e algumas manchas pretas de onde a fumaça atingiu o local. A fumaça saía de um quarto, atingiu a cama, a parede, né, e subiu. E isso assustou a população. Aqui próximo tem uma construção, né, os obreiros que aqui estavam foram quem acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros, que rapidamente chegaram até o local. Cinco viaturas estiveram aqui para combater as chamas. Também trouxeram a equipe de resgate, mas, graças a Deus, não teve vítimas. Está na residência, estava uma senhora com a sua neta. A proprietária da residência não estava no local, estava trabalhando, foi comunicada logo depois, mas ainda bem que ninguém precisou ser socorrido. E como as chamas estavam muito altas, né, os populares, antes mesmo dos bombeiros chegarem, eles começaram a fazer esse combate ao incêndio, o combate às chamas. E mesmo quando os bombeiros estiveram aqui, a população se voluntariou a ajudar, né, e tem uma piscina aqui numa residência, eles pegavam vários baldes, enchiam de água para poder fazer o combate mais rápido. E a provável causa é que um curto circuito na residência tenha causado este incêndio. Rúdio, eu volto com você. Rúdio, eu volto com você.